Olá, você que nos acompanha pela TVL e a partir de agora também pela Rádio AL em mais uma edição do programa Fala Deputado. Aquele espaço que você de casa já conhece bem, onde os parlamentares catarinenses vêm conversar conosco sobre os assuntos relacionados ao mandato e a interferência que isso causa na vida dos catarinenses. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Aldo Schneider do PMDB, ele que é o vice-presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Tudo bem, deputado? Prazer estar aqui conosco. Tudo bem, Juca. Boa tarde. É uma satisfação nós podermos, através das ondas da nossa televisão da Assembleia Legislativa, da nossa rádio digital, levar informação à sociedade catarinense, principalmente das nossas atividades diárias aqui no parlamento e o que isso representa na vida das pessoas. Então é um prazer nós estarmos aqui e evidentemente estou à sua disposição para as perguntas que você achar importantes. Deputado, além da vice-presidência, que já é uma atividade que demanda uma energia bastante grande aqui na Assembleia Legislativa, o senhor segue na sua dinâmica parlamentar cotidiana, inclusive com a apresentação de projetos para melhorar a vida da população catarinense. E uma das propostas que o senhor apresentou recentemente aqui na Assembleia é a que cria um cadastro estadual para produtores de produtos orgânicos. Por que essa preocupação? Bom, inicialmente com relação à tua colocação, eu, na condição de representante regional, eu também tenho que fazer aqui, tentar, durante esse período que nós estamos passando pelo mandado de deputado, deixar algumas marcas. E essas marcas, elas vão ficar eternizadas através de projetos de lei que efetivamente venham para melhorar a vida das pessoas. Com relação aos produtos orgânicos, nós que estamos agora numa onda mundial, principalmente nessa questão de evitar o uso de agrotóxicos, e eu, pelo fato de ser uma proveniente de uma região extremamente produtiva agrícola, eu entendo de que nós já podemos fazer, como na França, como na Europa, identificar a origem dos produtos que são vendidos nos submercados através de um rastreamento. E a minha proposta, na prática, foi uma indicação para a SIDASC, para que ela estudasse a possibilidade de encaminhar um projeto de lei de origem executiva, exatamente para tirar o vício da apresentação do projeto. E a SIDASC e a IPAG montaram um grupo de estudo junto com a Secretaria de Estado da Agricultura, estão formatando esse anteprojeto. E, evidentemente, a partir do momento que esse anteprojeto estiver pronto, nós vamos apresentar na condição de projeto de lei. Mas a minha preocupação, basicamente, qual é? É inserirmos a sociedade catarinense naquilo que hoje o mundo está preocupado, é com a saúde dos catarinenses. E, a partir do momento que nós consumirmos os produtos sem agrotóxico, sem agrotóxico, nós estamos, evidentemente, ajudando na diminuição de doenças provenientes do uso desses defensivos. Então, na prática, é isso que eu estou fazendo. Mas, se a Secretaria da Agricultura não apresentar o projeto, eu já tenho um projeto pronto, pautado com muitos profissionais da área, de que, se caso o governo não apresentar, eu apresentarei. Eu fiz, eu instiguei, provoquei o Executivo Estadual a fazer aquilo que tem que ser feito, é regulamentar a comercialização dos produtos sem agrotóxico, orgânicos. E, evidentemente, a sua origem. Em o governo fazendo, está tudo certo. Não fazendo, nós vamos fazer. E isso, além de organizar a cadeia de uma forma geral, também é dar a segurança de que o consumidor está realmente consumindo um produto de origem orgânica, né? Até porque a grande verdade é o seguinte, eu vou aqui me valer de um refrão, né? É muito conhecido por toda a sociedade catarinense. Se o agricultor não planta, a cidade não janta, né? E aí, evidentemente, nós temos vários tipos de plantar, né? Tem os plantios que demandam produção, custo, dinheiro, lucro, e tem aqueles que demandam saúde. Evidentemente, de que o produto orgânico, ele é agregado, ele é um valor diferenciado na hora da comercialização. Mas as pessoas que têm condições de consumir os produtos orgânicos, elas sabem que é um pouco mais caro. Por quê? Porque está também cuidando da sua saúde ao consumir esses produtos. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que será, aqui em Santa Catarina, uma fórmula de nós ter o rastreamento de onde foi produzido esses produtos, em que época e em que escala de padrão. Então, eu, na prática, quero normatizar essa questão dos produtos orgânicos em Santa Catarina. Deputado, outra questão que envolve os produtores rurais do Estado e que o senhor trouxe como uma proposta a ser discutida na Assembleia Legislativa é a aquisição de placas de energia solar para essas propriedades com recursos provenientes da Celesc. No Brasil, todas as agências de distribuição de energia elétrica, isso é um serviço público, que tem uma concessão pública. Eles são obrigados a investir um percentual do seu faturamento em eficiência energética. E esse percentual que a Celesc aqui em Santa Catarina tem que investir, esse ano de 2016, corresponde a 14 milhões de reais em proeficiência energética. O que significa isso? Nós atendemos muitas periferias das grandes cidades, nessa substituição de eletroeletrônicos, de consumo diário dessas famílias. Geladeira, micro-ondas, batedeira, aqueles produtos antigos que consomem muita energia, foram substituídos por novos produtos que consomem menos energia. Nós já atuamos em praticamente todos os hospitais da rede filantrópica de Santa Catarina, hospitais filantrópicos, substituindo toda a parte de fiação, toda a parte de luminária, principalmente para evitar o consumo de energia elétrica, levando uma nova opção que consome menos energia. E dentro desta proeficiência energética que a lei nacional obriga as concessionárias estaduais a investir, eu, juntamente com o presidente da Celesc, criamos numa discussão, criamos um grupo técnico de trabalho, de que uma parte desses recursos que a Celesc obrigatoriamente tem que investir na geração, e também na redução de consumo de energia elétrica, está essa possibilidade da Celesc vir a ser um dos financiadores de um programa, de um projeto que eu apresentei para atender as propriedades rurais de Santa Catarina. Como o projeto de lei é uma lei para todos os catarinenses, eu não posso simplesmente colocar que você não é produtor, você não pode se beneficiar da lei. Não. A lei é para todos os catarinenses, mas ela tem um foco dirigido ao setor agrícola de Santa Catarina, principalmente nos produtores de suíno e de frangos. Por que? As pessoas que estão me ouvindo e que conhecem como é que funciona o interior de Santa Catarina, principalmente na questão da criação de suíno e de frango, nós temos milhares de metros quadrados de construção, com um telhado construído para abrigar ali o chiqueirão de porco, abrigar onde se cria os frangos, o galpão para a criação de frangos. Isso são construções de 200 metros de comprimento e que tem toda uma condição de se instalar aquelas placas de energia solar e aquela captação do sol através dessas placas, esses produtores podem se tornar autossuficiente na produção da energia que eles consomem na sua propriedade. E o excedente que for produzido, eles ainda colocam no Sistema Nacional da Energia Elétrica e por um período de cinco anos eles podem utilizar. Eles não podem comercializar, eles podem deixar depositado. Isso tudo é um projeto que está tramitando aqui na Assembleia Legislativa. A ideia não foi só buscar o projeto, a ideia foi buscar o projeto, a fonte de financiamento e de que forma os produtores podem se habilitarem a isso. Então, hoje está aqui em tramitação na Assembleia, com o aval incondicional da nossa concessionária de energia, que é a Celesc, e eu acredito que tão logo seja aprovado, a Celesc fará um chamamento público para as pessoas que têm interesse em inserir nesse programa e 20% de todo aquele dinheiro que a Celesc tem anualmente para investir em eficiência energética, 20% desses valores serão destinados para essa questão de geração de energia solar. Evidentemente de que eu, na minha concepção e no meu entendimento, porque tu vai para o S de Santa Catarina, tu vai para o Vale do Itajaí, tu vai para o Sul do Estado, tem muita construção, principalmente nessa área de chiqueiros e de galpões para a criação de frango. Se nós só pegarmos hoje em Santa Catarina os produtores de frango e suínos, nós já temos uma economia de energia elétrica astronômica. Além da economia tem a questão da sustentabilidade. Com certeza, que é uma energia limpa, que não afeta absolutamente nada e temos o mais importante nesse projeto que está previsto aí, é de que aquilo que não foi consumido durante o ano 2016, ele fica num depósito no sistema nacional para que seja utilizado em cinco anos naquela propriedade onde foi gerada a energia. Porque no verão nós temos a questão solar ali, nós temos aí de 8 a 10, 12 horas com produção normal de energia solar, mas no inverno já reduz aí para 8 horas, 7 horas. Então, é nessa diferença de horário do verão para o inverno que precisa dessa reserva, digamos, que está no sistema nacional. Evidentemente, isso são projetos de lei. Eu estou apresentando um projeto de lei com sustentabilidade. Antes de fazermos qualquer atividade, nós fomos buscar uma forma de financiamento, porque se não é só mais um projeto tramitando na casa. E eu acredito que a partir do momento em que tramite pelas todas as comissões, haverá sanção do governador. E aí eu, como deputado e como interessado, vou ficar em contato permanente com a Celeste para que a Celeste insira lá como um programa da empresa o estímulo dos agricultores a participarem desse programa. Deputado, uma outra discussão que o senhor trouxe para o Legislativo e que já na apresentação dividiu opiniões é sobre a internação compulsória de dependentes químicos aqui no Estado. De onde surgiu essa proposta e o que o senhor pretende facilitar com esse processo? Esse é um assunto extremamente polêmico. É um assunto que não tem como fugir. Todos os catarinenses, independente de classe social, de um jeito ou de outro são afetados por essa maleza do mundo, que é drogas. E, evidentemente, convivendo com pessoas que têm esse dilema dentro de casa, o que a gente procurou fazer? Muitas pessoas têm a família que ampara, que ajuda, que orienta, que leva para o tratamento adequado. E tem uma família. Muitas pessoas não têm. Muitas pessoas estão perambulando pela rua. Muitas pessoas, as famílias, não dão mais importância porque perderam a esperança de recuperação desse drogado. Então, a minha concepção e o meu entendimento é o seguinte. Hoje existe o internamento voluntário. A pessoa quer se internar. Então, isso ela assina, vai procurar o tratamento naturalmente. A outra é o compulsório, que é por determinação da justiça. A justiça determina o internamento. E eu estou criando aqui o involuntário. O que é o internamento involuntário? Nada mais é do que essas pessoas que andam perambulando por Santa Catarina, de que não tem mais ninguém que olhe por elas, de que jamais elas vão se recuperar, de que o poder público, através desse projeto de lei, possa, através de uma equipe multidisciplinar, com médico, psiquiatra, com psicólogo, com profissionais de assistência social, com o próprio corpo de bombeiros, pode atestar de que aquele cidadão ou aquela cidadã precisa de um tratamento adequado para tentar sair desse vício que ela se encontra naquele momento. Se esta lei não for aprovada, ela só tem um jeito de nós podermos dar atenção para esse cidadão. Ou é por vontade própria do cidadão, ou é por decisão judicial. Muitas vezes a gente se depara, não só aqui em Florianópolis, em média cidades, pequenas cidades de Santa Catarina, com pessoas perambulando pelas ruas. E não tem ninguém que olhe por elas. Então, essa minha proposta, eu tenho consciência de que é polêmica, mas eu acho que a sociedade está madura para discutir esse assunto. Tanto é que, no dia que nós apresentamos o projeto, nós, na nossa página na internet, abrimos uma pesquisa popular, onde mais muitas pessoas já se manifestaram, sendo que 70% dessas manifestações são favoráveis ao projeto. entendem que tem que ter um olhar diferenciado para aquelas pessoas que não estão no seio familiar. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que este projeto, ele ser aprovado, poderá mudar a realidade de muitas pessoas e de muitos catarinenses. E é uma enquete, uma consulta que continua aberta, quer dizer, a população pode continuar participando. Continua aberta, as pessoas acessam a nossa página, dão as suas opiniões, ainda ontem eu estava lendo um monte de opiniões, dão o seu voto, dão a sugestão, mas, de qualquer forma, é um assunto polêmico, a gente sabe disso, mas a atividade parlamentar também entrar em assuntos polêmicos. E esse, realmente, eu acredito que, se aprovado, a gente vai ter condições, naturalmente, de poder dar uma qualidade de vida para essas pessoas que, nesse momento, se encontram nessa condição. A gente, com certeza, vai acompanhar a discussão desse projeto. Já deixo aqui o convite para que o senhor volte mais vezes para a gente conversar sobre esse e outros assuntos. Com certeza, estamos à disposição e, evidentemente, este e os demais projetos, eu vejo que é um enriquecimento da legislação catarinense. Uma das atividades nossas é a produção legislativa e, evidentemente, de que eu procuro sempre apresentar algum projeto que tenha alguma afinidade conosco, comigo, ou com a região, ou profissionalmente ligada a nós. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós estamos aqui cumprindo o nosso papel também de legisladores. Deputado, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui. Agradeço a oportunidade. A você de casa, muito obrigado pela companhia. E não esqueça, para rever este e outros programas, acesse o site da Assembleia Legislativa. Por hoje é só, nos vemos numa próxima. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho